Aaaaaah! Não precisa de quem é da bonita! Vamos ver! Vamos a direita aí, André! Não! Não, eu vou ganhar as suas! Vamos a direita, André! Você é em graça, meu Deus! Vamos lá! 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 laboral e taxes hiring! Estamos lá! Numas pessoas que ac Interior, Com licença! A gente acha que o pente é de limão, não. É isso, não, não. Contra aí, dá um pão aí, Taíra. Contra aí. Pra quê? Põe para a caminhinha. Ah, buchinho. Tem jeito. Leva a minha. Aqui, tá bom. Ele mandou esse jeito. Aqui no copo, já coloquei. Esse, ó. Tá ótimo. Tá ótimo. Não, tá com menos, tá? Basquinha. Aqui, ó. Eu abri a carne com a canão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, não. É que eu não vou parar aqui. Tá bom. Oi, não. Eu assisti aqui. Eu faço um minuto porco. Gostou, é que eu assisti lá, hein? Show. Graças? Seguiu esse like, por favor. Vem, eu vou continuar em outra vez, hein? Ontem, ela deram lá. Não, não, não. Não, não. Agora, arruma aqui. Ela tá na boca, calma. Obrigada, hein? Eu. Um pratinho. Tá bom, prontinho? Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.